Tá achando diferente, né? Mas agora vai ser assim. O nosso EV News. Mais rápido, mais dinâmico, mas não menos informativo. Muita notícia! Você vai ter notícia demais. E hoje vamos falar da possibilidade do Vasco vender um jogador. Sim, proposta já chegou, mas a princípio o negócio está muito complicado. Vamos falar da volta do time do Vasco, que voltou aos treinamentos para o jogo de sábado contra o Madureira. Os três jogadores que estavam de fora voltaram e devem estar à disposição de Marcelo Cabo. Lateral Zeca dá uma ótima entrevista hoje e fala que o Vasco vai brigar é por títulos em 2021. E o clube faz ação com o Germancano, aproveitando o número de gols dele. E quem sai em vantagem é você. Você vai ter essas informações já já, porque ela, apesar do formato ser diferente, não mudou. Ela está aqui comigo. Toca a guitarrinha! Alô turma! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso EV News, com uma tomada diferente, com uma cara diferente, com mais agilidade, com mais rapidez, mas com muita informação. Você pode dar o like aqui nesse vídeo. Pode compartilhar também o link com os seus amigos nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Enfim, avise que o EV News está entrando no ar. Fala lá. Olha, o Flávio está chegando de um jeito diferente, mas ele está chegando com muitas informações. A gente vai abrir esse EV News falando sobre duas informações em relação à questão de novos nomes, de reforços, saídas ou não. Quem não viu, deve conferir. Agora, à tarde, no Boletim AV, que está passando aqui em cima, o card, o nosso Felipe Tirou, deu todo o panorama dessa notícia envolvendo uma possível ida daqueles cinco jogadores para o Goiás. Sim, aqueles cinco jogadores que a torcida do Vasco não quer ver nem pintado. Neto Borges, Henrique, Marco Júnior, Werley e Lucas Santos. Olha, desmentido total. A gente tem que trazer a informação correta. Fake news forte. Tanto no Goiás, o Arlen Menezes, que é o diretor executivo, disse que não, não entendeu de onde saiu isso. E o Vasco também da mesma forma. O Alexandre Pássaro, diretor executivo, através da assessoria de comunicação, disse o seguinte. Não sei de onde surgiu isso. Então, zero possibilidade. Todos os detalhes, você só curtindo o Boletim AV. E hoje, nós ficamos atrás de uma informação que desde ontem a gente tinha mais ou menos uma suspeita. Você que não curtiu a live de ontem à noite, você deve ter percebido que a gente levantou muita questão envolvendo negociação, grana, necessidade do Vasco fazer negócios. E nós tínhamos duas informações a respeito de dois jogadores do Vasco, que já haviam sido procurados, através do clube, obviamente, dos seus staffs. Tanto o Andrei como o Bruno Gomes. Andrei, não é verdade. Não houve nenhum contato para uma possível venda do Andrei. Até há uma informação de que o Vasco negocia a renovação de contrato do jogador. Andrei tem contato até o final do ano, mas deve renovar com o Vasco. Mas é um ativo muito forte que o Vasco está valorizando. Já Bruno Gomes, nós tivemos essa informação e conversamos com um dos empresários do jogador, Tiago Souza. E o Tiago nos disse, de forma muito superficial, olha, não posso entrar em maiores detalhes. E eu forcei a barra, mas teve alguma procura? Ele disse sim, teve procura. Mas, a princípio, o Vasco não topou por ser uma proposta muito baixa. Mas o negócio não parou. Existe, sim, a possibilidade de aumentar. Há um clube de fora, a princípio, do futebol russo, e até um clube do futebol brasileiro sondando, querendo realmente levar o Bruno Gomes. Mas parece que a quantia é baixa. Não sabemos ao certo o quanto é. Mas não é nada mais do que um milhão a dois milhões de euros pelo jogador. Por isso, o Vasco está esperando uma valorização maior em cima da proposta. O Bruno Gomes é um jogador que está no elenco, é um jogador de seleção sub-20, mas eu tentei durante toda a tarde confirmar com o Alexandre Pássaro, mas não tive nenhuma confirmação, nem nenhum desmentido por parte do Vasco. Estamos trazendo aqui a informação. Como conversamos com o empresário do jogador, um dos empresários, o outro é Marcos Bonfim, com quem também não conseguimos contato, mas a princípio a informação é essa. Um clube de fora fez uma proposta ao Vasco, fez uma procura ao Vasco, mas o Vasco a princípio negou por ser um valor muito baixo. Mas é sinal do trabalho. Os jogadores estão aparecendo, os meninos estão aparecendo. E o Vasco pode sim, quem sabe, no meio do ano, fazer uma boa venda. Não nesses moldes, mas uma boa venda. Vender percentuais, algo um pouquinho maior do que 50%, ficar ainda com o percentual do atleta para depois ganhar mais na frente. Mas a informação de hoje é exatamente essa. Nada para o Goiás, nenhum jogador para o Goiás. O Goiás não se interessou. Andrei, sem proposta, mas possibilidade de renovação. E Bruno Gomes, proposta pelo jogador. Baixa, que a princípio o Vasco não topou. A ideia foi do Departamento de Relações Públicas do Vasco da Gama, de fazer ações com o Germancano. Sim, o gringo Germancano atingiu no último sábado uma marca extraordinária. Chegou a 29 gols, passou o Dejan Petkovic, o sérvio que era o maior artilheiro estrangeiro no século XXI, e ele agora está atrás. Está atrás de Germancano. Soube até que o Petkovic não quis falar muito, não quis dar muitos detalhes. Ficou meio assim, mas acontece, né? Agora o artilheiro é argentino, Germancano e Ezequiel Cano. O Vasco vai fazer uma série de ações. Você está vendo aí o site oficial do clube? A ideia realmente é, dependendo daquilo que vier, novas ações surgirem. Porque, por exemplo, eu levantei hoje uma bola. Será que o Vasco vai dar, como está colocado dentro da comunicação do clube, do site do clube, 29% de desconto nas camisas oficiais, 1 e 2, que estão aí sendo trajadas pelo Germancano? É acreditar que o jogador vai ficar, durante 14 dias, o prazo da promoção, com 29 gols? E muita gente disse assim, vamos esperar. As ações estão em cima disso. Tenho certeza que você, torcedor do Vasco, pode comprar com mais desconto. Se dependendo aí do Germancano fazer mais gols, todo mundo vai sair muito bem. Quem sabe ele faz mais um, mais dois, do jogo contra o Madureira, aumenta o desconto para 30%, 31%. A loja Store, a Vasco Store, a loja virtual do Vasco, é bom lembrar, é para sócios até o final de junho. Mas você pode comprar também nas lojas físicas da Gigante da Colina. Parabéns à iniciativa do Vasco. Germancano merece e merece muito. Hoje, a reapresentação do time, o técnico Marcelo Cabo, começa a preparar para o jogo de sábado contra o Madureira, que o Vasco usa muito mais como preparatório para as competições nacionais. Assim anunciou ontem, quando disse da volta dos jogadores. Disse o seguinte, competições nacionais, o Vasco começa a se preparar. Não cita o Campeonato Carioca. Usa o Campeonato Carioca como laboratório. Mas é claro, é muito importante a gente colocar isso aqui. O Vasco está disposto, sim, a ganhar, mesmo que seja a Taça Rio. Até porque ganha um milhão de reais. Quem deu uma entrevista hoje ao Esporte News Mundo, aos companheiros do Esporte News Mundo, ao querido Joel, ao Portuga, enfim, bateram um papo muito legal com Zeca, lateral esquerdo do Vasco da Gama. E você vai sentir, hein? O Zeca está disposto a vir para o Vasco para ser campeão. Negócio de brigar apenas para subir, para ser um bom disputante em Copa do Brasil. Nada, nada disso. Zeca está afim de ser campeão. Não é isso, Zeca? Nosso pensamento principal é subir para a Série A. Porém, você disputa um campeonato, você quer ser campeão. Ninguém vai disputar um campeonato para não ganhar. A gente quer fazer campanha, subir, mas para ser campeão. A gente quer coroar um campeão. Eu acho que o trabalho que está sendo feito é para isso, né? E como eu te falei, essa camisa é pesada, é gigante. A gente entra em todo o campeonato para ganhar, para ser campeão. Esse é o pensamento diariamente, o trabalho está sendo feito em cima disso. Então, eu sou hipócrita de dizer, falar, a gente vai entrar só para subir. Não, a gente quer ganhar. Eu quero ganhar. Entendi, o elenco quer ganhar. Então, posso ter certeza que a gente vai jogar jogo a jogo. Claro, com os pés no chão. Estou dizendo aqui, mas tudo que eu estou dizendo assim está idealizado ali. A gente entra naquela academia, a gente entra no campo e treina para isso. Para quando chegar esse momento de jogo a jogo, poder pensar em título. Então, a gente vai entrar para brigar com esse campeão. O Zeca, que pode ser uma alternativa, porque o Léo Matos não joga contra o Madureira. Está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Como o Caio Tenório voltou, Caio Tenório deve jogar na lateral direita e o Zeca na lateral esquerda. Mas, não se afasta a possibilidade do Zeca jogar na direita e o Riquelme jogar na esquerda. Para o Zeca, que falou também nessa entrevista do Spot News Mundo sobre esse assunto, direita ou esquerda? Tanto faz. Mas ele tem uma preferência. Eu sempre tive essa preferência de jogar na lateral esquerda. Sempre tive. Isso eu nunca disse que sempre gostei de jogar na lateral direita. Não. Na verdade, eu sempre joguei na lateral esquerda. Desde a base, quando eu era meia, eu fui para a lateral esquerda e não saí mais lateral esquerda. Então, a direita eu passei a jogar depois que eu fui para a seleção. E aí, lá eu comecei a jogar na direita e no Internacional também joguei na direita. Eu costumo dizer que eu gosto mais da esquerda. Minha posição é na lateral esquerda, mas, como eu falo, por eu ser destro e ser lateral, então, eu consigo jogar na lateral direita normalmente. Muitos destros jogam na lateral esquerda e falam que não conseguem porque é totalmente diferente para fechar a linha, para poder... Mas eu, por jogar desde a base e em treinamentos, fazendo esse treinamento sempre, então, eu acostumei a jogar na lateral esquerda e hoje, se me perguntaram qual é a preferência, eu sempre queria jogar na lateral esquerda. As situações de Hernando, Marquinhos, Gabriel e Carlinhos, que não jogaram contra o Rezende. A situação é a seguinte, o Hernando, gente, terminou o Campeonato Brasileiro e não teve nenhum período de férias. E como teve o jogo da Caldense, e que era um jogo importante de classificação, o Hernando acelerou a sua estreia com a camisa do Vasco. Mas precisa ter o período de férias normal, pelo menos um descanso maior. E vem fazendo trabalhos à parte. Ele não tem mais nenhuma lesão, teve uma lesão pequena no período que ficou de fora no mês passado, mas está 100%, apenas realmente tendo um descanso e uma recuperação. Não é mais nenhum menino, mas, de qualquer maneira, o Hernando não é problema. Marquinhos, Gabriel, não. Está treinando normal, treinando em campo, poderia até jogar contra o Rezende, mas preferiu ser poupado, a comissão técnica achou assim melhor, assim como o Carlinhos. Os três jogadores estarão à disposição do técnico Marcelo Cabo para o jogo de sábado contra o Madureira. Como eu disse, os jogadores de folga, aqueles meninos todos, Caio Tenor, Miranda, Ulisses, todo mundo voltou, todo mundo ok. Em relação aos três lesionados, Tales, Vinícius e MT, todos os três ainda de maneira muito embrionária fazendo treinamento. Isso MT nem no campo. Vinícius e Tales já fazendo algum trabalhinho no campo, parte aeróbica, mas ainda vão demandar muito tempo. Outro que está treinando bem é Rômulo, mas aí não se sabe. Agora está em condição de jogo, mas talvez porque tenha que demandar um tempo maior na parte física, talvez não seja como o Léo Jabá e Morato, que eram jogadores que, por exemplo, o Léo Jabá já vinha treinando no Atlético-UNS em fevereiro. O Morato jogou ano passado pelo Bragantino, jogou inclusive partidas até o final em fevereiro também. Já no caso do Rômulo, terminou a sua temporada em 2020, por isso que não joga há muito tempo. Mas, como o Marcelo Cabo às vezes gosta de levar o jogador para o banco, não se assustem se o Rômulo for para o banco de reservas para o jogo contra o Madureira. Mas o mais certo é mais para frente o jogador estar preparado e pronto para reforçar. Amanhã tem treino novamente, quinta-feira também, sexta-feira o preparatório para o jogo de sábado, 3h15 da tarde, contra o Madureira na Rua Conselheiro Galvão. Você conhece a aposta dobrada da 1xbet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar, em qualquer campeonato do Brasil e do mundo, e em vários esportes, você coloca a palavra promocional VASCAINOS. E você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca 60 reais, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta. E você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tenha um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho. Se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xbet, parceira do canal. Atenção, VASCAINOS. E pra concluir esse Avenir News diferente, num formato diferente, aliás, eu quero a sua opinião. Prefere assim? Gostou assim? Quer mais no estilo jornal? Eu quero fazer esse estilo mais direto pra você. Olha, eu vou dar quatro informações. A primeira, uma foto, que a gente deseja muita sorte, a Filipe Loureiro, um dos grandes jogadores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. É o novo técnico do Bangu. Muita sorte, o Filipe. É o craque Filipe. É o maestro, grande jogador vascaíno, agora treinador do Bangu. Muito boa sorte, Filipe. O secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, Leandro Alves, esteve hoje em São Januário, apresentando um projeto de uma Vila Olímpica e Parolímpica do Vasco da Gama. Você está vendo fotos aí. Foi recebido pela direção administrativa do clube, pelo presidente Jorge Salgado e, a princípio, essa obra será feita no terreno da CEDAI, que é na colina, ali em frente a São Januário, em frente ao Vasco. Uma sessão do Estado, através da CEDAI, para o Vasco da Gama construir essa Vila Olímpica. Tudo feito por iniciativa privada, por incentivo fiscal, enfim, o Vasco não vai mexer em dinheiro, até porque não tem, mas é uma iniciativa para movimentar aquela área. Acho sensacional. Parabéns ao Leandro Alves, secretário de Esportes. Parabéns também ao presidente Jorge Salgado, porque é uma iniciativa muito bacana, fomentando o esporte em outras atividades que não o futebol, para a juventude, para a molecada ali do entorno. Acho que, se isso acontecer, será um golaço de placa. Em relação à categoria de base, eu fiz questão hoje de confirmar, semana que vem, voltam as atividades das categorias de base, porque vamos ter jogo. No dia 5 de maio, Copa do Brasil, o Sub-20 do Vasco, faz pelas oitavas de final o jogo contra o São Raimundo de Roraima. Jogo muito importante. E no dia 8 de maio, o Sub-17, enfrenta o Clube Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, estreia do Vasco, nessa competição. E por falar em estreia, também foi marcada hoje a estreia do time de futebol feminino do Vasco. No Campeonato Brasileiro, o A2, a estreia do Vasco, no dia 16 de maio, contra o América Mineiro. É isso, turma. Estamos chegando ao final do nosso AVE News. Espero aqui a sua opinião, espero que você dê aquela curtida, que você mande a sua opinião, mesmo sobre o formato, e também sobre as notícias do dia do Vasco da Gama. Amanhã de manhã, tem o Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha. À tarde, tem o Boletim A.V. com o Felipe Tiru. E à noite, eu volto com o AVE News, contando com a sua audiência e o seu carinho. Curta as redes sociais no arroba Avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também, curta o canal AVE Mais a cada dia, com mais informação. E olha, tem podcast. A gente voltou com o nosso podcast. Hoje teve podcast. Quinta-feira vai ter mais um podcast. O podcast hoje foi muito legal. A gente está analisando esse momento do Vasco. Será que o time já está pronto? Não está pronto? É muita euforia ou não? E na quinta-feira, eu prometo, a gente vai fazer uma análise nota por nota de cada reforço do Vasco. Todos vão passar pelo Crivo. De um timaço, eu, Emerson Rocha, Mário Barata e o nosso Felipe Tiru. Só curtir. Tanto no Spotify como nos demais agregadores, a gente vai estar lá dando o nosso recado. Grande abraço a todos vocês. Uma ótima noite. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Obrigado.